Música O espírito natalino já está presente no mundo inteiro. O Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, também está em clima de Natal. Foi inaugurada hoje a Árvore das Nações, que representa os 34 consulados presentes no Estado. A árvore está no hall de entrada do Palácio. Nela, além dos tradicionais enfeites de Natal, estão as bandeirinhas representando cada país, cartões, postais, fotos e mensagens. A Árvore das Nações foi idealizada pela Associação do Corpo Consular do Rio Grande do Sul. Cantem e dancem juntos e sejam felizes. Mas sejam como as cordas de um alaúde, que embora vibrem com a mesma música, são independentes. Recebam, pois, nosso abraço e nossa acolhida, na expectativa de que o entendimento e a fraternidade que emanam deste encontro possam ir além de nossas fronteiras. Muito obrigado. O governador José Ivo Sartori destacou a importância do espírito natalino e do sentimento de união. O futuro das nações dependerá cada vez mais de sua capacidade de aprender coletivamente. Que este exemplo da Associação do Corpo Consular instalado no Rio Grande do Sul, seja um exemplo em outros estados e também para outros países, justamente num período que nós estamos nos aproximando do Natal, do fim do ano e do começo de um ano novo. E que ele seja novo para todos, simplesmente na paz e na felicidade de todos. Para deixar a inauguração da árvore ainda mais especial, uma apresentação do coral do Clube Grêmio Náutico União. Foram executadas quatro canções, entre elas, Noite Feliz. O Senhor, Deus de amor, bem-vindo nasceu, bem-vindo.